É tudo um mérito da equipa, um mérito coletivo, mas essencialmente a consistência que nós tivemos. É continuarmos a crescer, se possível, e esse é um objetivo que nós temos, manter esse bom registro que tivemos em agosto. Sabemos que uma equipa que defende bem vai estar sempre muito mais perto de ganhar, e na época passada tínhamos um bom registro, e eu tenho a certeza que esta época vamos voltar a esse registro. É uma honra e um orgulho para mim, eu gosto sempre de realçar isso. É um clube realmente especial, é um clube diferente, e estar aqui, estar a fazer a minha quarta época aqui de Rei ao Peito, é sempre uma motivação muito grande de poder estar aqui no dia-a-dia, e agora é continuar. É continuar a trabalhar para poder construir mais coisas bonitas.